Fala galera do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é né galera, trazendo pra vocês mais um super projeto Esse projeto é um dos projetos que eu acho mais promissores para os últimos anos Quem tem paciência pode ver esse projeto aí decolando Depois de ter atingido um topo aí no mês de outubro, no mês de novembro Esse projeto aí fez a correção junto com o mercado de criptomoedas Neste momento está muito descontado, conforme vocês sabem, é um mercado por completo Ele deu aquela desvalorizada, fez aquela corrigida Estamos esperando ali ainda chegar no pior momento, que seria o fundo para poder nos posicionar Mas no preço que ele está hoje, meus amigos Realmente é uma criptomoeda promissora, com preço muito baixo Se você concorda comigo que esse projeto pode decolar, coloca aí nos comentários Renan, concordo, Renan, não concordo Mas o meu ponto de vista, que é um dos maiores projetos que realmente tem para despontar nos próximos meses Nos próximos anos, que é o projeto Cronos, a CRO da corretora Cripto.com Hoje está custando apenas 0,36 centavos de dólar A capitalização de mercado dela hoje está aí girando em algo em torno de 9 bilhões de dólares Quase 9 bilhões e 300 milhões de dólares Então você vê que realmente é um criptoativo que está muito barato Ela tem ali um fornecimento máximo ali na casa de 30 bilhões e 263 milhões Ela está listada aí dentro da Coinbase, da Cocô e da Huobi Global E no meu ponto de vista só não está na Binance, eu acho que por alguma questão política De disputa, de espaço, entendeu? Mas que vem tomando espaço a cada novo dia, ganhando e crescendo no mercado Isso sim está acontecendo Olha só galera, o que mais cresce no mundo? O aplicativo de criptografia Junte-se a mais de 10 milhões de usuários Comprando e vendendo mais de 250 criptomoedas a um custo real Gaste com cartão Visa, cripto.com e receba até 8% de volta Aquele cashback, aumente seu portfólio recebendo recompensas de até 14,5% Seus ativos criptográficos É bem intuitivo o app que você tem aí, que você pode baixar no seu celular Esses aqui galera, são os cartões Eu já recebi o meu cartão da cripto.com Eu abri a minha conta na cripto.com Eu já estou investindo aí pela cripto.com Lá tem diversos tokens também muito importantes Você vê que dentro dela aqui já tem aquele token dogenon E se você observar o gráfico deles aqui Realmente você pode ver como ele fez uma grande correção Partindo do mês 11, quando ela veio atingir um pico Você viu que ela começou a cair junto com o mercado Então devido ao espaço que a CRO, o Cronos Está tomando no mercado O reconhecimento que está tendo, a adesão por parte dos investidores Creio eu que este token aqui É um dos tokens que mais crescerão no futuro Junto com o próprio BNB E o token ali da rede Ethereum Na verdade Então você vai ver ali Quando você abre aqui Você vê que eu sempre falo para vocês a respeito do BNB Sempre falo para vocês Desculpa, token não Da criptomoeda ali, rede Ethereum São um dos três ali que eu vejo com grandes possibilidades Ethereum, BNB, CRO, Gala, Mbox Mas quando você pega ali realmente assim Qual o projeto mais forte que vem aí Você consegue chegar na resposta aí De que o CRO seria sim um dos projetos mais fortes Que pode trazer essa valorização que eu coloquei para vocês ali gente 200, 300% Para um token desse aqui Para um projeto desse Que está bastante descontado E não por conta de ter perdido o interesse do mercado Mas sim pelo momento que o mercado vive Que é um momento ali que você vê Que estamos vivendo um momento difícil Um momento de sentimento, de preocupação no mercado E as pessoas realmente tendem a ir esvaziando seus carrinhos ali Tirando o dinheiro das criptomoedas Tirando o dinheiro das ações E guardando ali Tentando proteger o seu capital de alguma forma Então isso causa essa desvalorização Que vocês estão vendo aí No token Kronos e nas demais altcoins Então qual é o meu ponto de vista nesse momento? Minha opinião, olha só Já tinha comprado um pouquinho de CRO Próximo aporte do mês que vem Meu aporte ali, meu portfólio Vai aumentar bastante Em relação a CRO Vou fazer um investimento pesado em CRO no mês que vem Estou diversificando a minha carteira Então meus principais É igual eu falei para vocês Ethereum, BNB, Kronos e Cash São os criptoativos que eu acredito muito para o futuro Então eu queria saber de você Você acredita que este criptoativo Esta criptomoeda, este criptoproduto Possa ter essa valorização considerável ali Para o longo prazo? Qual é o seu ponto de vista? Lembrando aí que é o token da Kripto.com Então eu queria saber de você O que você acha Eu queria saber o teu ponto de vista a respeito disso Se você concorda comigo Porque no meu ponto de vista Eu vejo isso aqui como um dos maiores Então olhando para o gráfico Verificando a oportunidade que começa a aparecer aqui nesse momento Conforme vocês podem ver Realmente é algo que tenha, digamos assim Aquela possibilidade de trazer uma boa valorização em longo prazo É um projeto que está crescendo E o gráfico está em disparidade Não está proporcional ao crescimento Que o token Kronos O token CRO pode trazer Beleza galera? Coloca nos comentários aí o que você acha deste token Deste projeto Não se esqueça Deixe o seu like aí Deixe a sua inscrição também E vamos debatendo a respeito disso E logo logo eu vou estar Fazendo com vocês aí Uma série de vídeos Para digamos ali Trazer mais conhecimentos Para que vocês quando forem investir Procurarem entrar da forma correta Procurar o ponto certo de entrada Para sair desse estigma aí De ficar sempre como leigo Dependendo de youtuber Dependendo de analista Para poder trazer a posição deles Para que você mesmo comece A digamos ali Reconhecer essas possíveis oportunidades do mercado Tá bom? Então deixo para vocês aí Um forte abraço E até o próximo vídeo